Dia 2 de novembro, em muitos lugares ao redor do mundo, as pessoas param para lembrar daqueles que já se foram. O dia de finados é um momento de reflexão, saudade e celebração da memória dos entes queridos. No dia de finados, a saudade se transforma em lembrança e a memória dos que se foram continua viva em cada vela acesa e flor depositada. O casal Gilberto e Arlete não abrem mão de homenagear os familiares que não estão mais aqui. É um momento de reflexão, de você relembrar todos os entes queridos da família. É uma época que mexe muito com o emocional das pessoas. Quando você coloca uma flor num túmulo, você faz uma oração, é isso. Você sempre estará no meu coração, eu nunca vou esquecer de você. Os cristãos acreditam que a vida não termina com a morte. A alma é eterna e está em outro plano. E lá, elas podem não só interceder por nós, como também receber as orações daqueles que ainda estão aqui na Terra. O padre Parron conta como surgiu essa tradição na fé cristã. Porque Jesus, nós cremos que ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, os cristãos, pouco a pouco, começaram a ter uma veneração por aqueles que faleciam. Então, não enterravam de qualquer maneira. Então, tinha um enterro cristão no sentido de preocupar que aquela pessoa que morreu possa esperar o dia da ressurreição nos tempos finais. Os fiéis não deixam de colocar flores e vela nos túmulos. Um gesto de carinho para expressar amor e viver esse momento de saudade. O sentido das flores, o sentido de carinho, de oferecer de fato a essa pessoa algo bonito, que é as flores. As velas já têm o sentido que Cristo é a luz do mundo. Ou seja, quando você acende a vela, recordando que a luz de Cristo ilumine a alma daquela pessoa que já faleceu. O sentido das flores, o sentido de carinho, que é o sentido de carinho, que é o sentido de carinho. O sentido das flores, o sentido de carinho, que é o sentido de carinho. O sentido das flores, o sentido de carinho, que é o sentido de carinho. O sentido das flores, o sentido de carinho.